Olá amigos, feliz dia novo, mais um vídeo aqui sobre intercâmbios, oportunidades, empregos lá nos Emirados Árabes. Hoje é segunda-feira, eu nunca lembro o dia, né? Olha, mas foi um dia depois que o Brasil ganhou da Áustria de 3 a 0 e que o Nadal ganhou a Roland Garros. É, faz falta uma semana para começar a Copa do Mundo da Rússia. Deixa eu ser rapidinho aqui. Pessoal, eu estou com duas churrascarias nos Emirados Árabes me pedindo funcionários. Todos os clientes que se inscrevem comigo recebem uma instrução falando, amigão, quer agilizar sua contratação? Faça um bico, faça um estágio de passador de carne numa churrascaria top da sua cidade. Aprenda a cortar as carnes, aprenda o nome das carnes em inglês. Chegou a hora, agora eu estou com muitas vagas para passadores e carnes. Eles nem querem muita experiência, mas tem que saber o mínimo da profissão. Então, olha as vagas que eu estou, passador de carne, garçonete como sempre, recepcionista, chama Hostess. Hostess é aquela moça bonita que enfeita a recepção do restaurante, que checa as reservas e acomoda os clientes até as mesas. Lá tem Hostess em todo lugar. Então, Hostess, a tradução seria recepcionista. É que muita gente confunde quando eu falo recepcionista para trabalhar na recepção de um hotel. É diferente. Então, Hostess é uma anfitriã. Seria a tradução correta. Então, você, moça bonita, inglês intermediário, você vai ser Hostess. E garçonete eles não exigem muito inglês, nem experiência. Eles ensinam lá. Então, nesse final de semana eu recebi a ligação de dois hotéis. O no Catar. No Catar vai sediar a próxima Copa do Mundo. Mais de 160 mil vagas de emprego estão sendo criados lá em todas as áreas. Mas, quem sabe como é, né? O Brasil já passou por isso quando vem a Copa. Toda a infraestrutura do país, onde vai sediar os jogos, tem que ser melhorada. Hospital, rodovia, ponte, estádio, hotel, diversões, bares, enfim. Então, o Catar está uma loucura. Muito hotel sendo inaugurados, em construção. Todos eles, nós temos relacionamento. E em um dos hotéis do Catar, vai inaugurar uma churrascaria brasileira, que eles me ligaram pedindo funcionários. Funcionários e outros departamentos também desse mesmo hotel. Cinco estrelas no Catar. E em Dubai, uma churrascaria brasileira, famosa, tradicional, também estão precisando de staff. E nessa churrascaria, quem me ligou foi a atual gerente, que é uma brasileira, minha cliente, que eu mandei há 10 anos atrás. Ela começou como garçonete, subiu. Hoje ela é gerente desse hotel cinco estrelas. Entendeu onde chega o nosso relacionamento? A importância do que ir, do que indica? Você pode até tentar sozinho. Você vai conseguir. Vai demorar. Talvez nem sempre você consiga nos melhores locais. Após 20 anos de mercado que nós temos, nós sabemos muito lugar que é ótimo e muito lugar que não é tão bom assim. E principalmente isso, né? Onde trabalha essa nossa cliente. ela conhece o jeito que nós trabalhamos, a nossa responsabilidade em treinar e qualificar vocês antes de ir para esse mundo novo que são os Emirados Árabes. E nós temos a prioridade da colocação dos nossos clientes, alunos, nesses hotéis onde nós já mandamos clientes há tanto tempo atrás. Então eu vou encerrar esse vídeo agora falando o seguinte, meu amigo, nunca foi tão fácil. Estamos cheios de vagas para você fazer o seu processo, começar a sua carreira internacional. Só depende de você. Manda o currículo. Fale comigo. Fale com os meus franqueados. Nós vamos te ajudar em tudo que for possível. Eu só não consigo uma coisa, né? É colocar em você um pouco de energia, de proatividade. O primeiro passo tem que ser seu. O restante é comigo. Combinado? Então, empregos em Dubai, empregos no Catar, churrascarias brasileiras, por favor, compartilhe esse vídeo, ajude seus colegas. E ajudando seus colegas, você também se ajuda, porque todo mundo que me indica um cliente ganha um minham, 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 minham. Então você fala comigo e depois eu te explico quanto vai ser o seu minham, 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 pela sua ajuda que você deu a esse canal, a essa proposta, a tudo que eu posso fazer para te ajudar. Eu sou Marcelo Toledo, fundador, diretor-geral da agência MTV Intercâmbios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, até o próximo.